Vem comigo, porque hoje o TVC Agora está mais do que especial. Estou recebendo aqui o Gabriel Marcolan. E aí, meu chapa? Tudo bem? Tudo certo? O que é isso, bicho? O monte do cara está gelado. Mas você está de casaco. Está um frio aqui, rapaz. Está nervoso ou não? É pior que estou tranquilo. Tomei um cafezinho ali e está tudo certo. Show de bola. Estou recebendo o Gabriel Marcolan direto de Sorriso, no Mato Grosso. Esse jovem que está na estrada em busca do sucesso. Com certeza, na busca, né? Queria mandar um forte abraço a todos os telespectadores. Barra ouvintes, barra internautas. É isso aí, a galera que está acompanhando o programa. É um prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Já conhecemos todas as instalações da rádio, da TV também. Então, muito obrigado por receber a gente. Estou vindo lá do Mato Grosso, diretamente de Sorriso, para apresentar o nosso trabalho para vocês, que está muito bacana. Vamos lá, então, né? Vamos lá, vamos fazer. A galera pediu um modão aí antes. Vamos fazer um modão para começar? É, é claro. Pode ser. Cristianin, assim, ó. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, 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 não. Também passei. Te liguei e bem bato fora de hora. Que nem você tá fazendo agora. Ficando a cobra, chorando, querendo me amar. Cristiano Araújo, eu vou te falar, rapaz. A gente é fã, viu, viver. Eu vou te falar, as madrugadas, né? Em Três Lagos, meu, chorou demais, viu? Vamos lá. Cristiano, então, é a sua base aí, onde você busca a inspiração? Com certeza. Então, hoje, nosso empresário, que é o Blenner Maicon, era produtor do Cristiano, o Gabriel Diniz, que é uma turma muito boa, né? Que passou por aí, inclusive Marília Mendonça também. E hoje eu tô tendo o privilégio de ter o Blenner como produtor, que era produtor do Cristiano, e a gente se espelha muito na carreira dele. As minhas referências são muito boas aí. O Zezé de Camargo e o Luciano eu gosto muito. Chitão e Chororó, o Milionário José Rico, que é uma turma que fez muita história, né? E tem que respeitar, merece muito respeito. Então, a gente vem trazendo esse trabalho mais ou menos nessa linha aí, cara. Olha aí, viu? Essência da música sertaneja. Vamos falar de imprevisto. Ah, isso é imprevisto, diferença. Então, o imprevisto, na verdade, é uma música que a gente fez no primeiro DVD, né? Inclusive, pedi pra galera acompanhar o nosso trabalho no YouTube, no Spotify. Se liga. É arroba Gabriel Marcolan. Segue a gente lá, estamos vindo de sorriso, né? Pra trazer de sorriso pro mundo. E o imprevisto, bom, é uma história maravilhosa. Posso cantar? Claro. Então, bora. Essa aqui é a imprevisto. Bebi demais Passou da hora Partiu dormir Vou pedir uma corrida e ir embora Era só mais uma noite dessas Que a gente vive depois Joga fora Tava meio embaraçado Mas eu consegui enxergar Que em cinco minutos O motorista ia chegar E nesse meio tempo Ela tocou no meu ombro Com seu celular descarregado Me pedindo pra pedir um carro E como era Caminho de casa Adicionei outra parada Foi a noite que eu mais torci Pro sinaleiro fechar Pro berandar devagar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto A mais nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessa Pode assinar Israel e Gabriel? Não? Olha aí, vamos embora Não pode não Não, não pode Deixa só o Gabriel mesmo Rapaz, não posso ganhar nada Não posso Música Ela é feita de alguma realidade Com certeza Conta pra nossa história aí, Mônica Aconteceu de verdade? Na verdade acontece, né? Essa história na verdade Aconteceu mesmo, né? Fato real Fato venéreo, né? Que nem diz o Paulo Gogó Então todo projeto que a gente faz Todas as gravações que a gente faz São baseadas em algum fato real, né? Então a gente constrói Um trabalho em cima de muita verdade De muito respeito com o nosso público Então muito obrigado a todos Que estão acompanhando Que estão assistindo E obrigado a todos Que forem seguir lá também Que começarem agora A acompanhar Gabriel Marcolan E obrigado a vocês Vamos repetir, né? O Instagram Arroba Gabriel Marcolan Segue a gente lá no YouTube Spotify Em todas as redes sociais Temos dois DVDs gravados E em breve a gente quer vir Fazer show aqui também Vai ser um prazer Cantar pra galera Demorou Demorou Aí o cara já conhece Israel Ó o pai lá Ó já foi Ó já Cadê você, meu filho? Inclusive ele vai estar Eita 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 Vem dar balão em mim Com esse corpão gostoso Sua língua danosa O meu beijo E essa baba com gosto de outro Vem dar balão em mim Morder meu travesseiro Deixar um gostinho de saudade Nesse meu colchãozinho de solteiro Gabriel Marcolan Ao vivo Tamo junto E muito obrigado